O Brasil está vivendo dias de um caos que há anos nós não experimentávamos. A paralisação dos caminhoneiros está desabastecendo o país e ameaçando nos levar a uma situação de colapso. O bloqueio nas rodovias provoca a falta de combustível em vários postos. Uma série de voos está sendo cancelada porque a gasolina, querosene, não chega aos aeroportos, o que gera transtornos imensos. Os ônibus estão tendo a circulação reduzida, prejudicando os trabalhadores. Nos supermercados, nas feiras, a escassez de alimentos começa a ser sentida, elevando o preço de produtos e deixando a população sem gêneros básicos sobre a sua mesa. É uma situação de terror provocada pela política econômica nefasta desse governo, dirigida aos combustíveis, orquestrada por Pedro Parente, presidente da Petrobras, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso, e também pelo ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que teme, teve a audácia de lançar como candidato a sua sucessão. É de uma coragem impressionante. Um presidente que jogou o país na recessão, encolheu o PIB, alastrou o desemprego, estourou o preço dos combustíveis, do gás de cozinha e tem os maiores índices de rejeição da história, o que indica justamente ser ele o responsável por esse caos como seu candidato. Os caminhoneiros pararam em 22 estados e no Distrito Federal, porque o litro do óleo diesel já teve 8% de aumento nas bombas somente este ano e a gasolina, em alguns lugares do Brasil, está a R$ 7,00 o litro, inviabilizando a vida do povo. Eu imagino como devem se sentir aqueles que pagavam R$ 3,00 por um litro de gasolina na época de Dilma e foram às ruas, seguindo um pato amarelo, para pedir a sua derrubada. Era gente que, com Lula e Dilma, parcelava a compra de um carro e hoje entra em um posto para parcelar a compra da gasolina. É esse o resultado do golpe contra os brasileiros. Diante de toda essa crise aguda, o governo segue inerte. Os preços estão disparados e não há negociação em curso para pôr fim ao movimento dos caminhoneiros. Estamos rumando para o precipício diante da inação desse bando de incompetentes. A proposta apresentada pelos presidentes da Câmara e do Senado, que é o fim da CID sobre o diesel, acabou sendo trocada por uma nova bordoada, a reoneração da folha de pagamentos para 56 setores da já fragilizada economia. Ou seja, o governo dá com uma mão e rouba com a outra. Essa retirada da CID é ineficaz e não vai resolver o problema. Não vai desmobilizar a greve dos caminhoneiros. A questão é que esse governo não tem política de Estado para intervenção no domínio econômico quando o interesse público está em jogo, como agora. Essa é a realidade. Em 13 anos dos governos de Lula e Dilma, o preço médio dos combustíveis subiu pouco mais de 40%. 13 anos. Mas em dois anos desse governo golpista, lambibotas do mercado e do capital, o reajuste é maior que 50%. Esse mesmo desastre seria estendido ao setor elétrico se não tivéssemos, juntamente com os trabalhadores, conseguido enterrar a medida provisória 814. Uma medida nefasta que pavimentava o caminho para a privatização da Eletrobras e suas subsidiárias, a Chesf entre elas, estourando o preço da conta de luz nas costas da população. Nossa articulação resultou em mais uma derrota para esse governo cambaleante, que viu frustrados os seus planos de destruir o sistema elétrico nacional por meio da venda de uma empresa estratégica. A mesma ideia ele tem sobre a Petrobras, cujos ativos vêm sendo entregues a preço de banana até que não sobre mais nada, como é o caso da refinaria... ...como é o caso da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Vamos oferecer a mesma oposição firme e dura que oferecemos contra a venda da Eletrobras para que um patrimônio do povo brasileiro não seja dilapidado dessa forma. O risco de venda da Eletrobras está parcialmente vencido, como também o da reforma da Previdência, que esse governo rejeitado pela população não tem nenhuma legitimidade para propor. precisamos agora é de firmeza para lidar com essa política de combustíveis ou o país será inviabilizado. A miséria está aumentando, as pessoas voltando ao fogão à lenha, sem poder usar seus veículos por causa do abusivo preço dos combustíveis. E essa greve dos caminhoneiros chega para deixar o Brasil à beira do hábito... Vou concluir, presidente. Diante da absoluta paralisia de um governo notadamente inepto. Então, é urgente que se encontre uma solução para o fim dessa greve e, principalmente, que se reduza de maneira sensível o preço dos combustíveis para restaurar a normalidade no abastecimento em todo o território nacional. Em vez de estar preocupado com a própria pele e de fazer campanha eleitoral para amigos, era disso que esse presidente aparvalhado deveria se ocupar. Obrigado pela tolerância, senhor presidente.